Pessoal, um recado importante, porque nessa sexta-feira não vai rolar o Inimigos Entrevistam aqui no sexto round, porque amanhã, sábado, a partir das oito da noite, temos evento ao vivo no canal, e o Leandro Batistaca, que cuida de toda a parte técnica e visual do canal, está trabalhando intensamente para a transmissão de amanhã ficar maravilhosa, 100% muito melhor do que a anterior. Então não deu tempo de editar o Inimigos Entrevistam, mas a gente volta normalmente com o quadro na outra sexta-feira com o entrevistado mais popular até agora de todos que fizemos no Inimigos Entrevistam. Por isso também estou descolando essa resenha extra, beleza? Só para vocês ficarem ligados. Vamos para a resenha. Queira você ou não, o Sean Strickland está virando uma estrela do UFC, porque desligar a Israel Adesanya fora de casa na condição de zebra colossal não é um feito pequeno. E ser capaz de executar isso com personalidade e carisma por trás, claro, amplifica muitas coisas. Dana White é um que estava extremamente cabreiro, mas já deu o braço a torcer por causa dos números, abre aspas. Tenho 8 milhões de seguidores no Instagram. Eu botando o cinturão nele deu 16 milhões de visualizações. O Cormier estava me dizendo que a entrevista com o Sean foi seu recorde de audiência no YouTube. As pessoas estão fascinadas. Amo essa merda. Amo o apoio que ele está recebendo. A questão é como o Sean virou esse fenômeno pop, principalmente entre o público hardcore americano. Claro, o jeito simples, gente da gente, a história de vida dura e as opiniões controversas chamam muito a atenção. Mas como ele conseguiu reverberar tudo isso sem uma plataforma? Para quem não sabe, o Strickland já teve 5 contas no Instagram derrubadas por violações dos direitos da plataforma. Por muito tempo, esteve sem redes sociais. O que aconteceu foi, ele falou algo que irritou um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas denunciou barra, reportou a sua conta e o Instagram foi lá e passou a faca. Só que a voz do Strickland viralizou. Passou a ser ouvida pela internet graças a repórteres de JMMA. Principalmente as americanas Ellen E. e Nina Marie. Então você que é lutador, dê entrevistas pros canais que fazem entrevistas. O Laete, o Coutinho, Superlutas, Age Fight, o Marcelo Alonso, porque eles passam a sua palavra adiante. Essas duas moças estão baseadas em Las Vegas e durante os anos fizeram dezenas de entrevistas com o cara que foram replicadas pelas redes sociais que ele não tinha. Deu tão certo, fez tanto sucesso, que é difícil encontrar um diálogo entre eles com menos de 500 mil visualizações. Aí muita gente passou a acompanhá-lo pelo caos, pela coragem de dizer coisas politicamente incorretas sem medo de cancelamento. Tipo, vamos ver até onde esse doidão vai. Aí com o tempo, aquele senso de humor estranho foi desvendado, um pouco mais compreendido e a história por trás do indivíduo apareceu. Tanto que essa última conta no Instagram é a que tá durando mais. Tava com 200 mil seguidores antes do UFC 293 e agora tá com quase 700 mil. Detalhe, seus vídeos estão todos batendo a marca de 1 milhão de visualizações. E tem reels ali com 4 milhões. Ou seja, muita gente entra no perfil, consome, assiste, mas não segue. Talvez com medo do que seus amigos possam pensar. O lance é que não é possível um atleta alcançar esse patamar de sucesso sem uma enorme união de pequenos detalhes. Por que o Strickland é campeão? Os traumas de infância criaram esse gladiador obsessivo, praticamente masoquista, que ama sparring? Claro. Ajudou o treinador Eric Nixik e os companheiros de treino na Extreme Culture desvendarem o jogo do Israel Adesanya? Com certeza. Ter começado cedo e acumulado 15 anos de experiência no MMA, tendo apenas 32 anos, ajudou? Também. Mas o próprio treinador Eric Nixik, o principal treinador, acredita o coroamento do Strickland a mais um fator, o amor. Abre aspas. Pra ser sincero, a namorada dele foi a pessoa mais importante nesse campo. Ela deu a ele a oportunidade de abrir o coração e aceitar ser treinado de fato. Ela mudou a vida desse homem, ensinou ele a amar e a ser amado. Ela é a pessoa mais doce do mundo e mantém ele com o pé no chão. Ando com ele e agora é só meu amor, abraços e beijos. Pergunto, quem é esse cara? Ela permitiu ele abrir o coração. E juro por Deus, é provavelmente por isso que ele tem um cinturão. O Strickland já havia dito a repórter L&E quanto a namorada fazia dele uma pessoa melhor. Que solteiro, ele tava sempre perdido, ansioso, irritado, indo de mulher em mulher, nutrindo um certo vício por atenção e sexo que só piorava. É aquele lance. Tudo muito fácil, você passa a valorizar cada vez menos as pessoas, fica mais desapegado, é um ciclo vicioso. Aí a gente vê cenas, como no UFC Embedded, dele andando na Austrália e dizendo Vim com a minha namorada e, portanto, preciso ser um ser humano decente. Olha só o impacto, a revolução que uma presença genuinamente feminina, doce e acolhedora que aceita e respeita o cara pode causar. Strickland, tão abusado e traumatizado pela vida dura que teve, foi de falar abertamente sobre a vontade de matar pessoas a ser mais gentil, fácil de lidar e até um melhor lutador, segundo seu próprio treinador. Por isso que eu sinceramente acho que a escolha do seu parceiro ou parceira de vida seja talvez a mais importante de todas, porque ela pode facilmente te levar ou te destruir. Detalhe, eles já estão juntos há dois anos e ninguém sabia muito disso porque eles preservam a relação ao máximo, não expõem nada em público. Enfim, com a junção de todos esses pequenos fatores, Strickland pode sim virar um grande vendedor de pay-per-view pro UFC. Só que pra furar a bolha atual, ele vai precisar de mais tempo debaixo dos holofotes. Por isso, os resultados terão que acompanhar. Exemplo, pro Adesanya chegar a 8 milhões e meio de seguidores no Instagram, foram 5 anos vencendo, sendo o prato principal de pay-per-view, aparecendo em tudo quanto é canto. De repente, pro Strickland leva menos tempo, ou até mais, porque, de novo, sendo tão controverso num mundo extremamente sensível, pode ser que o teto dele seja mais baixo. O ponto é que se perder na próxima rodada, boa parte daquela galera que só adere a campeão e acreditem é muita gente, pula fora. Ele vive hoje um momento de herói, de céu de brigadeiro com o público. Passou pelo número 1 peso por peso. Falou uma tonelada, foi lá e provou. Só que precisa escalar isso. E se na próxima rodada o Easy vai nocauteio americano, de repente diminui o encanto, ou até acaba. Vamos ver o que o futuro reserva a essa nova entidade do MMA, o Sean Strickland apaixonado. Mas o que vocês acharam sobre a declaração do treinador, de que a namorada foi fundamental pro título, porque fez ele se abrir, ver a vida de forma mais leve, mais colorida, escutar os treinadores e ser mais humano. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem clicar na mãozinha positiva no like. É a forma de você retribuir o trabalho aqui no sexto round. E não percam, claro, a última resenha, que foi sobre o massacre, as críticas em cima do Adesanya, que já virou qualquer um, já virou baranga. E eu falo exatamente por que eu não concordo com isso. Você clica no link aqui do lado e confere. Beleza? Um grande abraço a todos. E amanhã, sábado, 8 horas da noite, espero você aqui no sexto round para assistirmos juntos o Karate Combate. Beleza? Abração.